O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, decidiu devolver ao governo Lula a medida provisória com as alterações nas regras do Pisco Fins. A decisão foi tomada depois da reação de setores afetados que não gostaram das mudanças propostas. Depois de muita pressão, o presidente do Congresso anunciou a devolução da medida provisória enviada pelo governo Lula, que limita o uso de créditos tributários. A justificativa foi que a mudança precisava de um prazo para passar a valer. A devolução de medida provisória por inconstitucionalidade é algo muito excepcional. Poucas vezes aconteceu na história da República e só se dá em razão de flagrante inconstitucionalidade, como aconteceu nesse caso da compensação do Pisco Fins, já decidido por esta presidência. A medida provisória foi editada pelo Executivo para compensar os impactos da desoneração da folha de pagamento de empresas e municípios. Ela restringia o uso de créditos do PIS e da Cofins exclusivamente para o pagamento desses tributos. Antes, as empresas podiam usar o crédito para abater outros impostos. Com a devolução da medida provisória, que chegou a ser apelidada de MP do Fim do Mundo, os efeitos das mudanças deixam de valer e o governo federal terá de buscar uma nova solução para compensar a perda de arrecadação com a desoneração. O prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal para o governo encontrar uma alternativa termina em dois meses. Caso contrário, os setores afetados podem voltar a ser tributados. Tem uma resposta a ser encontrada, que tem que ser encontrada até o dia 10 de agosto. Qual a fonte de compensação para a desoneração dos 17 setores? Representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária comemoraram a devolução da MP. Um alívio e uma segurança de que nós possamos continuar trabalhando, gerando emprego, pagando impostos e fazendo o desenvolvimento do nosso país. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.